Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Joinha, eu sou a sua estrutura de ginástica aqui do Sesc aqui da BAN. Hoje vamos trabalhar com o fortalecimento do abdômen, certo? Vamos deitar, abraçar as pernas, girar para um lado e para o outro, até 10. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Estica as pernas na diagonal, mãozinha atrás da boca, não empurra o pescoço, sobe pelo abdômen, certo? E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, desce e respira. Descansa, vamos fazer mais uma sessão de quinze. Vamos repetir o mesmo exercício, certo? Prepara, estica, subindo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, Três, quatorze, quinze. Descansa, respira. O próximo exercício vamos fazer só com a perna, ponta do pé para baixo. Vamos subir, olhar para o um bico, bracinho ao lado e vamos trabalhar a região da pele. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Descansa, respira, pode molhar a garganta e vamos continuar a repetir. Sobe o tronco, olha para o um bico, pezinhos para baixo e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, Três, quatorze, quinze. Relaxa, descança, respira. Vamos esticar uma perna para todos os exercícios. Um braço para trás, que será braço contrário à perna. Vamos fazer a elevação, braço e tronco. Perna, perna juntos, certo? Prepara, subindo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze, quatorze, quinze. Tronco o braço, tronco a perna, o mesmo movimento. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Descansa, respira, relaxa o corpo. Vamos fazer mais uma sessão. Vamos fazer mais uma sessão, no mesmo movimento. Subir e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze. Troca o braço, troca o braço, troca a perna, repete e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Descansa, relaxa, respira. Vamos posicionar para o próximo movimento. Perna, pernas, permita, pernas, noventa graus. Vamos subir, olha, vamos subir. Calma das mãos voltada para cima, lateral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, cresceu, respira, descansa, mais uma vez, contando até dez. 90 graus, sombra o tronco, olha comigo e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, relaxa o abdômen, relaxa o trono. Próximo movimento, vamos esticar o braço, não joga o braço nem para trás, nem para frente. Posiciona para cima, na diagonal, como se estivesse empurrando um peso para cima e vamos subir pela região do abdômen, certo? E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Desceu, descansa, respira, relaxa o corpo, vamos repetir como os outros, mais uma vez. Movimento de quinze. Braço esticado, não joga o braço nem para frente, nem para trás. Impulna a história pelo abdômen. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dez, relaxa. Vamos fazer agora o movimento lateral, põe o braço na diagonal, o outro braço na frente do pulpo. Pézinho, ó, certinho, vamos subir, perna e o tronco, e os dois golpes, certo? E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vamos mudar de lado. Vamos mudar de lado, fazer do outro lado. A mesma coisa, sobe o tronco, sobe o pé e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quatorze, 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 quinze. Troca de lado e vamos repetir mais uma vez a sequência. Prepara, posiciona, sobe e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, 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 treze, quatorze, quinze. Trocou, a mesma coisa, estica, sube e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, Três, quatorze, quinze. Respira, descansa, vamos fazer enquanto vocês relaxam. Vamos, dá só um movimento, também na diagonal, pernas cruzadas, braço contrário à perna, cotovelo, vai no joelho, certo? Mãozinha lateral, subindo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Trocou. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Trocou, repete, sobe e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Trocou para encerrar. E um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Desce, desce a perna. Desce a perna. Senta. Abraça, segura para relaxar o abdômen, certo? Esses foram alguns movimentos que a gente pode trabalhar em casa, tirar um momento para cuidar da saúde e fortalecer o abdômen. Muito obrigada. Espero que vocês façam isso, executem e sigam as próximas dicas. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.